Música Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Ah, o tio Cleverson está triste. Vamos ver o que aconteceu? Céu, o que aconteceu aqui, gente, Flávia? É que passou o vento muito forte, muito forte, e ele espalhou todas as folhas da árvore das palavras bonitas. Mas eu preciso ficar triste. Olha o futuro de plantelhas, folhas pequenas, folhas maiores, uma princesa que ficaram feio. Mas essas árvores, elas são árvores das folhas bonitas. E essa daqui era a árvore das palavras bonitas. E são palavras muito importantes para nós. Então vamos encontrá-las. Você me ajuda? Sim, sim. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Música Agora você está feliz ou vai, Alisson? Agora sim, agora eu estou muito feliz, olha que minha casa está linda, e sabe o que eu vou fazer? O que? Eu vou fazer como o vento, vou sair por aí e espalhar essas lindas palavras para todo mundo ser feliz Que legal! Você me ajuda? Claro que sim, vamos lá! Vamos! Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor